Vai rolar. Foi aberta. Adriel. Ela passou alto. Sobregol foi embora. Só acompanhou o Michael. Para dar uma certa tranquilidade para o torcedor do Santa Cruz. Chiquinho. Candiozinho no primeiro pau. Aí para a bola Chiquinho. Metade do primeiro tempo. O levantamento agora foi forte. Segundo pau. Toque para o meio. Vai subir o doido de cabeça. Pipico. Gol. Do Santa. Pipico. O capitão do time. Aproveitando o cruzamento do Chiquinho. O toque para o meio da grande área. Funcionou o ataque da equipe para o Santa. E ali estava o capitão. Camisa nova. Pipico. De cabeça para dar tranquilidade para o torcedor. Para mais. Pela esquerda. Grande bola. Lucas Silva dominou. Ótima passagem. Chiquinho. No meio. É pintar o toque. Gol. Gol. Do Santa. Pipico. De novo o capitão. Está cumprimentando a jogada pela canhota. E faz sinal para o Marcos Vinicius. O Chiquinho foi. Cara que deu assistência. Grande bola no meio. Pipico. Para matar o jogo. Para fazer 2x0. Para aproveitar o bom momento. Bola no meio. Pipico está esperando. A abertura feita. Lucas Silva. Mano a mano. Limpou. Vai ser agora. Bateu isso. Tomou o goleiro. E hoje funcionando mais uma vez. Olha a abertura aqui no Adriel. Ele vem e domina. Olhou para a grande área. Tira o cruzamento. É bom. Bola vai sobrando. Gol. Berg. Gol. Do Belo Jardim. Para descontar. Para colocar fogo no jogo. Levantamento foi do Adriel aqui na direita. No primeiro momento o Michel fez a defesa. E aí apareceu o Berg. O capitão da equipe do Belo Jardim. Para tocar para dentro. Para vencer o goleirão. Recuperou. Vem a bomba. Alto. Sobre o gole. Foi embora. Só acompanha o Lucas. Velocidade. Vamos ver essa descida. Lucas Silva. Ótima bola do lado. O David fechou. Bateu. Defendeu o Lucas. Para a equipe do Belo Jardim. Chiquinho. Lucas Silva. Ganhou. Foi no fundo. Santa desceu. Invadiu. Meteu no meio. Vai tentar o toque. Perdeu. Perdeu o David. Minuto de partida. Abertura feita na canhota. Pipico está no comando. Arthur dominou. Vem o levantamento. Pipico. Olha o Chiquinho. Vai para a bola. Vai para a bomba. Vem de Silva. Ela está saindo desse canteio. Tem a tabela. Chiquinho. Lucas Silva. Grande bola na canhota. Pipico pede no comando. O Lucas Silva prendeu. Faz um salcedo danado lá na canhota. Chiquinho. Tem o levantamento. Pipico. Gol. Do Santa. E que golaço do Pipico. Para fazer o seu terceiro do jogo. Jogadaça pela canhota. Lucas Silva para o Chiquinho. A vontade do jogo. Meteu um arco na bola. Na cabeça do Pipico. Para encaminhar a classificação. Para fazer 3x1. Para levantar o torcedor. Cortou a zaga. Voltou. Gedós dominou. Deu do lado. Grande bola. O Santa desce. Pegou mal na bola. O Anderson. O Ceará jogou à direita. No gol. Será que ele vai ter. Agora sim. Fim de papo. Termina o jogo na Arena Pernambuco. Vai adiante o Santa. 3x1 para cima do Belo Jardim. 3x1 para cima do Belo Jardim. Obrigado.